O povão já chegou O povão do rosto todo mundo vem dançar Quando chegou oito da noite já começa o forrezão Bela vista e sítio alegre toma conta do salão Porque o povão do rosto já virou tradição Em Santana Morrinhos eu só ouço falar Que o povão do rosto tá em primeiro lugar O chufalo e sanfoneiro que o suor fica no chão O forró do rosto é o melhor da região Eita forrozão, eita forrozão O forró do rosto é o melhor da região Eita forrozão, eita forrozão O forró do rosto é o melhor da região O povão já chegou É hora de forrozão, eita forrozão O forró do rosto todo mundo vem dançar Quando chegou oito da noite já começa o forrozão Bela vista e sítio alegre toma conta do salão Porque o forró do rosto é o melhor da noite já virou tradição Eita forrozão, eita forrozão Eita forrozão, eita forrozão O forró do rosto é o melhor da região Eita forrozão, é o forró do rosto Alô meu primo Ré Bela vista e toda a região